Você vai de montagninha, eu vou de achinha. Achinha? Oh, achinha do pai. Várias danadinhas no achinha do pai. Vou até pôr uma coxinha aqui no meu montagnin. Aí pessoal da live, se alguém souber, algum aplicativo de iPhone que tem esses launchpad que a gente pode personalizar o negocinho aí, me manda aí no chat ou no Twitter. Manda pro Batif e manda no e-mail do estéreo também. E no e-mail do estéreo também. E aí a gente vai lá e bimba. Porque eu não consigo achar, velho. Eu tô achando só os que já vêm com o som pronto, só. É vacileixo, vacileixo. Caralho, e tem vários de graça, velho. Tem vários de graça. Faz um som, play de guitarra. Precisamos resgatar o refém. Precisamos resgatar o refém. Leave with me. Play that funky music, white boy. O mapa é tão confuso que eu até agora não achei a escada dele. Vai lá no outro lado, Dredo. Tô ouvindo o reforçinho aqui. Ah, é naquela salinha. Ah, o Milt me abraçou. O Milt me pegou. Ah, escapei do Milt pra morrer pra você não, querido. Quando o Milt me der um beijão. Escapei do Milt pra morrer pra você não, querido. Ah, o Milt me abraçou. 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 Mira na cabeça, que estilo não é marro. Esses caras nem sabem marotar no mapa. Ai, pessoal, vem atrás de mim, vem atrás de mim. O que, Filipinha? O mapa mais fácil de marotar do Brasil. Vem atrás de mim. Aqui que é o paredão. Eu sou mais conhecido como dono de trampo. Aqui, maroto. Eu fui avistado. Cadê? Alguém? Eu fui avistado, fui avistado, fui avistado, fui avistado. Cadê o sapão do teto? Ah, tá aqui. Cadê o sapão? Porra, aonde fica a câmera nessa... Aqui, ó. Não, não. Eu estou. Vai, está de fim. Vai, está de fim. Vem atrás de mim. Vem que o dono de trampo está chegando. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai, Drift. Vai, Drift. Cuidado da entrada. Eu vou cuidando das costas aqui. Vamos, vamos, vamos. Toma esse bocão, tá? Tem carada na volta, certeza. Ó, na minha direita aqui. Na minha direita aqui. Na minha frente, na minha frente. Está aí, está aí. Está aqui, na minha frente. De frente para mim. Pega ele, pega ele. Vai, Drift. Nossa, matei ela com a C4 do meu lado aqui, ó. Na moral, o Montagne é muito palhaço de circo, né mano? É, o Montagne é muito bom, mano. Ó, todo mundo. Os caras tudo idiota, correndo para um lado e para o outro, jogando C4, caralho. Nossa, cara. Pode me chamar de Montagne ou palhaço. Vamos ver se eu consegui, ó. Sai todo mundo. Um desses legal aqui, ó. Esse aqui parece ser legal. Esse que eu baixei aqui parece ser bom. Eu quando vejo Montagne eu fico em choque. Também eu fico. Também eu fico. Vamos ver, Driftzinho. Achei uma mesinha aqui. Vamos ver se essa é boa. Eu não sei porque que eu vou. Eita, caralho. Eita, porra. Espera aí, espera aí. Como chama esse aí, Patifink? Até eu quero baixar agora. Esse aqui é o do Funk Brasil. Eita. Eita, que eu vou mandar um, hein. Caralho, é a maior falta. Caralho, isso aqui é tudo de Funk. É Funk Brasil o nome do app? Não, não é Funk Brasil não, é. É... Puta, deixa eu ver. É, Funk Brasil, é, Funk Brasil. É Launchpad e Funk Brasil. Esse é maneiro, esse é maneiro. Vou baixar agora, mano. Funk Brasil, Drunk Packs? É. A gente vai fazendo umas musiquinhas, Driftzinho. Só os menis. É, filho. Ô filha da caralho. Peguei. Rebor munição. Põe uma vez que eu dou um bocão, vai ver se assim. Aqui, olha. Eita, caralho. Também que eu dou mais de 1.000 dias também. Olha esse aqui! Muito bom, cuzão. Muito bom. Mas pode? Vou isso em vídeo? É, porra que não. Puta, só que ele tem anúncio Caralho Puta, que merda Tá até saindo aqui com o funk Vai ser E aí, Patifim DJ Faz o gameplay de guitarra Porra, ai tem várias Ah, remover propaganda aqui Agora mesmo Tem, tem, Patifim É, estourar a janela aqui Foi, Ash Jogo em smoke Deixa eu ver se eu consegui lá na... Ai, caralho! Tô metido na bunda aqui. Ah, em cima, gente. Em cima, em cima. Aquele buraco em cima que a gente entrou, tem cara lá. Pô, tô com quatro de vida. Caralho. Ô, Felipa, vem cá. Derruba aí, me levanta. Mas com quatro dá? Dá, dá, dá. Eu tô de rook, pode ir. Caralho, Felipa, quase deu um headshot, velho. Derruba, caralho. Aparece. Ai, Felipa, embaixo, embaixo. Ah, tem? Embaixo? Não, embaixo é nada. Ele tava fora, ele me pegou da clarabóia lá. Tava na portinha esperando. Caralho. Felipinha, vai aparecer na janela, porque me viu no drone aí. Vai aparecer agora. Tá de rapel na janela. Vai vir de cima, aponta a cabeça. Aponta a cabeça, desceu. É aqui mesmo, porque eu sou macho pra caralho, tio. É legal pra caralho, é aplicativo, mas... Ai, tá lá, hein, meu Deus. É glass, né? É glass. Essa aí foi pra mim, essa aí foi pra mim. Vai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Vamos ver se consigo pegar aqui. Olha só o gol, hein. Olha só, olha só. Olha aí, é o Snowden, moleque. Snowden brilhou. Tá louco. Tá aí, Felipa? Tá. Tá muerto. Vou mandar, vou mandar agora pra tu. Pode ir, fiquei treinando aqui, mentalmente. Manda aí, manda aí, manda aí. Vai, 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 Terzinho, vai, Terzinho, vai, você vai, para aí, para aí, para aí, para aí, vai. Caralho, viado, vamos virar funkeiro. Caralho, é muito fácil de ir de funk, fusão. É muito, é muito fácil, mano. Precisamos encontrar o refém. Vai ver, vou treinar essa porra lá na praia. Vou voltar o DJ Drezinho. DJ Drezinho, fazendo a festa. Refém localizado. Não, vou lançar a abertura agora. Mano, eu vou me divertir muito com essa porra. Nossa, que bocasso. É um mongolão. Esse foi mongolão. É, você não sabia o marotar mesmo, não. The famous mongolia. Vi um cara se movendo ali, ó. Não sei mais. Boa, Felipeta. Ah, era ali. Vou querer os íntimos, gente. Cuidado, ela vai descer, gente. Fui muito burrico agora para ter fio. Vou até fazer um funkei aqui para o time quando tu joga. Ah, errei. A Val que está na entrada, eu vou bater. Você machucou ela, Felipa? Não. Matei. Ah, caralho. Pô, tem um na escada lá, muito mirado, Snowden. Ele provavelmente vai virar em mim. Fica mirado aí. É, está um aliado. Porra, a minha... Ah, não ficou mirado, velho. Eu falei para ele ficar mirado. Minha percepção de música é pica. Deixa eu ver se eu acho uma batida. Mano, eu achei uma batida horrível. Nossa, mas isso aqui é muito sininho, essa batida. Ah, isso é legal, hein. Ah, isso é legal, hein. E aí, papai DJ, papai DJ, mano. Porra, nunca tio, sério? Porra, caralho, é só uma música boa, cara. Eu vou virar DJ de funk, foda-se. Caguei para o YouTube agora, caguei para o Rainbow Six, vou virar DJ de funk. Perdão, vamos aí, vai, delezão, essa porra. Para com esse funk, que aí? Porra, mas eu queria muito para poder gravar um deles. esse, mano, com a minha voz. Porra, ia ser divertido para caralho. E esse é muito divertido, boludito de merda. Tu és um boludito de merdida. Depois eu vou estudar todos aí, mano, vou fazer uma intro de funk, foda-se. Imagina, Adriz, andar pela cidade, andar de busão, fazendo funkão. O cara pensou? O cara pensou? DJ do busão, mano. Assin vários. Olha essa bota na cabeça. Ah, olha aí, olha aí. Olha essa filha da puta, dessa Twitch. Diabo. Twitch do diabo. Alguém matou? Matou. E a gente botou desse spot véi, nossa 10 segundos restates Que estilo não é MA 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 Fica cara eu ja fui avistado 83 vezes Bom, o Sled já entrou já, mas eu marquei ele, já dentro. O Sled já entrou, eu fui abstado de novo, e eu não aguento mais. Eu aguento mais. Eu vou morrer pro Sled que eu abstei. Eu sou minha. Nossa, muito minha. Ele pôs. Tocando carregadores. Não, não. Fala com o Edu. Mas eu preciso de um dock. Ah, mas eu vou ficar te devendo, hein? Não, vem cá. É você. Você tá fugindo. Ó, tem mais um aqui. Ah, sério? Sério, mano? Mas eu derrubei a Ashe, tá? Derrubei a Ashe. Derrubou ali fora da janela? Não, na esquerda, Felipe. Esquerda, esquerda. Atrás de você, Felipe. Ela tava indo reviver ela. Tá revivendo. Falava assim, cara, pois. Putz, grila. Eu falei esquerda, o que é? Eu fiquei mais clear do que esquerda. Tá aí, patinha embaixo da janela. Cai. Ah, matei uma, não consegui. Ah, deitei, ó. Deitei aqui, deitei aqui. Corre, roxa, roxa. Me matou, me matou. Deixa eu ver da onde. Matou de dentro. Vai conseguir levantar ela lá. Tá deitada, mano. Putz, consegui. Ah, mano. É sério que os caras fizeram isso, velho? Aliados neutralizados. Putz, que pariu, mano. Pô, a SESH cagou demais, mano. Putz, que pariu. Olha, velho. Vamos ganhar, vai, pelo amor. Putz, defendendo ainda, pra terminar de foder. Caralho, mano. Não creio. Pior que eu fiz uma cagada gigantesca, deu tudo certo, velho. Na moral, deu até vontade de... Tinha até esquecido aqui, Patifin. Tinha até esquecido aqui, Patifin. Tinha até esquecido aqui, Patifin. Eu ia matar, mas não. Mas não matei, por quê? Porra, muito rápido isso aqui. Fortifique a sala. Você precisa manter o refei seguro. Ah, chega, para. Caralho, essa caída de cristal aqui é muito de música dos anos 2000, mano. Localização de refém é prometida. Apóstolos. 10 segundos e... Bora ganhar essa porra. Vambora, vai. Cinco e contando. Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Ah, deixa eu ver se perguntar algum cara na Clara Bola Gata aqui. Na Clara Boquete. Ó, ó, ó. Boa, caralho. O Blackbeard esqueceu de pôr o... O papel filme na cara, mano. Caralho, mano. Mas a gente pesca um alguém do nosso pescado. Puta que pariu. Aqui é simpatível. Dente por dente, tanto baixo até que fura. Como já dizia o Machado de Assis. Eu acho que tem aqui, ó. Puta, não peguei, velho. Eu vi o pezinho. Como que eu não matei? Olha só como eu matei. Morri. Eu nem vi, acho. Puta que pariu, na moral. Ah, ela já passou, mano. Nossa, vacilei demais. Porra, eu devia ter esperado. Não vou avançar, não. Oh, novinha. Oh, papá DJ. 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 Pô, mas é muito difícil manter ritmo, né mano? Eu acho que o bom de fazer essa parada é ter o ritmo. É muito difícil mesmo, nossa senhora. É uma parada que você nasce, não tem como, porra. Que caralho. É sério. E a gente Severo est강ou. Mano, o que acontece nesse mapa, velho? Nesse mapa não tem win, não, mano. Não dá, não dá. Eu vou fechar a live aqui que eu preciso editar os vídeos pra ir dormir, porque The Big is motherfucking crazy. The Big is motherfucking crazy!